Olá meu nome é Driz, essa música é para você. Quando você vire ao Brasil comigo em vacância, você vai escutar muitas músicas como essa aqui, em frente ao mar, na praia, em frente de bonhas filhas e famas brasileiras. Voilà, Driz, voilà! Se você me demora mais um pouco, eu fico louco esperando por você. E digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê que é ser homem, ser homem de você, ser homem de você, ser homem de você. Se você põe aquele seu vestido lindo e alguém olha pra você. Eu digo que já não gosto dele e você não vê que ele está ficando de poder, mas é ser homem, ser homem de você, ser homem de você, ser homem de você. Esse telefone que não para de tocar está sempre ocupado quando eu penso em lhe falar. Quero então saber logo quem me telefonou, o que disse, o que queria e o que você falou. Pode ser homem, ser homem de você, ser homem de você, ser homem de você. Fala, Driz! Tu pode venir ver com moi, né? Juste que tu há. Batam freio de som, do lê, do sol, de esperma do cumprir. Juste que tu há. Se você me diz que vai sair sozinha, eu não deixo você ir. Entenda que no meu coração Tenho amor demais, meu bem, essa é a razão O meu se ouve, se ouve de você, se ouve de você, se ouve de você, se ouve de você. O meu se ouve, se ouve de você, se ouve de você, se ouve de você, se ouve de você. E... Voila, Driss. Voila.